Música Como é que é pessoal? O texto do programa está pronto ou não está pronto? Eu preciso do texto para começar o programa Cadê a sua santidade? O seu texto já está pronto? Isso, então muito bem, muito obrigado Sua benção, sua santidade Muito obrigado, muito obrigado Presidente, o seu texto já está pronto? Isso, presidente, juntos venceremos Ah, está aqui Governador, eu não estou aqui Ministra, o seu texto já está pronto? Muito bem, ministra Comprei seu livro, hein? Seu barba, o seu texto já está pronto? Está pronto? Muito obrigado Mande um abraço ao barba Mr. Presidente, o seu texto já está pronto? Ah, obrigado Muito obrigado Vai, vai, vai Ah, ministra, o seu texto Ah, está aqui pronto Muito obrigado Pra fazer o barba, o seu texto Ah, muito obrigado, me deixei ver Hum, está ótimo, ótimo Muito bem Está pronto o programa Oh, 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 Reagan Tire deste programa Vamos ver o João Caiba Boa noite É muito bom estar aqui Para repartir com vocês Os melhores e mais engraçados momentos de 91 E por falar nisso Parabéns, hein? Você conseguiu sobreviver a este aninho sem vergonha, não é? E olha, em homenagem àqueles que têm vergonha na cara Uma época em que vergonha virou bicho em extinção Está começando neste momento O Rio Retrospectiva 91 Um programa que mata cobra E não tem vergonha de mostrar a cara O nosso Cabral de antigamente Gritou Terra vista Mas parece que o Cabral de hoje Mudou um pouco esta frase para Perna Vida Só pensa naquele O ano de 91 ficou marcado por inúmeras enchentes Mas São Pedro garantiu que não tem nada a ver com essa história Quem é de você fica pensando nele Pensa em mim, não liga pra ele Liga pra mim, a garganta é corno, rapaz, liga pra mim logo, velho Ai, senha Maria O papel chegou Ai, menino Pensa em mim, não liga pra mim E aí o o o o o o E aí princesinha, grande, vai molhar o beicinho aí princesinha, gatona Damião, é gatona Não foi só no planalto que tivemos romances secretos no ano de 91, na Casa Branca também Definitivamente Copacabana deixou de ser o ponto preferido para os turistas de todo o mundo apreciarem os fogos do Réveillon Boqueria, 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 boqueria Boqueria, boqueria Meus amigos, meus amigos, hoje eu tenho um assunto, um assunto que chocou, que chocou toda uma nação E o que é que chocou, o que é que chocou a nação? Essa carteirinha, tudo aconteceu por causa dessa carteirinha Ricardo, Ricardo, fecha na carteirinha, Ricardo Essa carteirinha é causadora de uma tragédia que começou neste local Aqui, tudo começou neste local Noventa e um foi o ano do entendimento nacional Brasil! Brasil! E o Maradona, hein? Noventa e um foi o ano que o Maradona ficou cheio de bola Maradona, Maradona aprovou pra gente exclusiva aqui Maradona, você é craque ou cocaína, hein? Maradona desde pequenininho sempre teve muita intimidade com a bola Mais precisamente com bola na cabeça Estamos aqui para entrevistar o craque Maradona Maradona, qual foi o seu ídolo de infância? Cariquinha Na segunda rodada do campeonato espanhol de noventa e um Entre as equipes do Real Madrid e do Valladolid O time do Valladolid foi literalmente prejudicado Confira Valderrama se posiciona na área, Michel se aproxima Olha só, o Michel meteu a mão na bola do Valderrama e pênalti Meteu a mão na bola de novo Resistência e honestidade, use as bicicletas da casa do Pedro Que momento, entra no ar mais um programa Tudo Pelo Dinheiro E para apresentá-lo, ele... O ready haha O1 O2 O2 O Um good boy O2 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 responder. Quem é que quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Mais alto! Quem quer dinheiro? Levo o dinheiro. Levo o dinheiro. Calma, calma. Olha o dinheiro. Aí atrás... Oi! É a primeira vez que vem o programa. É a primeira vez. Levo o dinheiro. Leva o dinheiro, leva o dinheiro, leva o dinheiro, leva o dinheiro, mas olha, nesse programa, o programa Tudo Pelo Dinheiro, e olha, mas o Bombarder, oi Bombarder, o Tudo Pelo Dinheiro tem o apoio de quem, Bombarder? Oi, patrão, o programa Tudo Pelo Dinheiro tem o apoio do carnê da LBA, oi, é um bom carnê ou não é, Auditório? Todo mundo tem o carnê, mas oi, Bombarder, quais são os prêmios do carnê da LBA, Bombarder? Oi, patrão, os prêmios são valiosíssimos, nove bilhões de cruzeiros, cesta básica, carrupiba, e mais, uma viagem com tudo pago para Canapim! Oi, mas é um bom lugar, Canapim? Vocês querem ir para Canapim? Ninguém é perfeito! Oi, Bombarder, o carnê da LBA é um bom carnê, é um bom carnê, por que é um bom carnê? Porque é o único carnê, é o único carnê que o povo paga, mas nunca recebe a mercadoria! Eu não erro, Vitório, é... Mas isso é incrível! A, 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 a! Achei! Eu volto, ó, agora pra finalizar o caso da carteirinha, tudo por causa deste homem, aparentemente pacato, ó, que mora neste barraco, plantador de açúcar, ele tem um irmão que é caminhoneiro, ó, um homem pobre, o nome do irmão Abidiel, mas o Jabes quis ajudar o irmão, porque o Abidiel queria ir ao cinema com a namorada, mas não tinha dinheiro, então o Jabes num gesto gentil e bondoso, assinou a carteirinha do irmão, com o que? Com esta caneta, E neste momento, eu vou entrevistar a dona do cinema E só ingênuos é que podem imaginar que não soubesse de nada do que estava acontecendo Mais um caso resolvido, ó, o elemento Jabes dançou E daqui a pouco O Rio Retrospectiva fala direto de Cuba com o Panamericano, e agora nós vamos cobrir os 100 metros rasos das mulheres, e ela já largou, vamos lá Muito bem, obrigado senhoras, muito obrigado, muito bem, viste Paulita por aqui, você viste Paulita, viste? Sim, obrigado senhor, muito bem, agora está Paulita, você, você, querida Paulita, um espetáculo, que fenômeno, querida, mire querida, mire, 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 que resta guarda, não quero graçasita com ela, a não ser eu, muito bem, Meu amigo, vamos levar um papo aqui agora, é o seguinte, você é daqueles que gosta de ter uma secretária charmosa, toda cheirosa, saia curta, que usa a blusa sem sutiã e que é bilingue, toma cuidado, meu camarada, tu pode acabar parando num tribunal, hein Ah, muito bem, peguei o senhor com a prova nas mãos, levante a sua mão 91 foi um ano em que Neguio botou bala na agulha Bora, Maria, pra ficar doidão, meu brother Essa é da boa, meu brother, quem vai querer? É da boa, olha lá, eu vou jogar Como somos De onde viemos Como vivemos Ajude a mostrar as nossas necessidades Receba bem o recensador Quem é? É do seu Ajude o Brasil a mostrar a sua cara Em 91, um casamento foi muito comentário Queiram, por favor, todos se sentar Senhor presidente Fernando Afonso Senhor presidente Fernando Afonso Collor de Melo O senhor promete mandar dinheiro para o estado do Rio de Janeiro Principalmente para a construção da linha vermelha Senhor Bobonel, promete cumprir com seu dever em não agitar o povo contra a privatização da Uzi Minas Sendo assim ajudando o presidente Fernando Collor Sim Neste momento os declaro casados Até que o senhor Antônio Carlos os separe Quem diria, hein? A Delfim Lembra da Delfim? Pois é, ela foi a caderneta de poupança que mais fez o descamisado lucrar Acredite se quiser Ai, maladrado Cagou, estou no morro, é o seguinte A lei do morro, a lei Fimim, Fimim O que é que tu quer, mulher? Ô, Fimim, lá que eu consegui essa daçada Passou um ventinho por lá, meu amigo Tá curtindo, amor? Tô adorando, tê-pê Que gracinha essa minha amiga, não é? Agora eu vou fazer assim uma flir, que legal Vamos secar, tá amor? Seca, rapidinho, assim Nossa Ah, querida, me desculpa, amor Desculpa, tá, Gigi? Desculpa, amor, querida Esse secador não dá Sabe por quê? Porque você é poderosa Seu cabelo é todo poderoso Mas eu juro, amor Você vai ser daqui lindíssima Sabe por quê? Que eu vou usar um secador da terra Pronto, amor Cheguei, querida Aqui no faltão Que que a galera que passou noventa e um Situação difícil Que que a galera que vai noventa e dois Comida Comida Olha o louco, a situação tá feia Tá todo mundo sem peru aqui no Domingão E a gente não podia deixar de visitar o grande penteleão Faltão Esse é o João Caieber Faltão Olha o Belo blazer, bela calça Olha a sapatilha, bicho Isso aqui é um chulé que sai de baixo Isso aqui, nossa senhora Grande João Caieber O Rio Retrospectiva, então Esse ano tá com tudo Faltão, graças a Deus Estamos aí O telespectador que tá nos vendo Um dos maiores sucessos desse ano na televisão Foi, sem dúvida A ponte do Rio que cai Mas o Rio Retrospectiva Fez a ponte do Brasil que cai E eu queria mostrar pra todo o Brasil Mas com a sua narração Tá ali, Bernardão Olha ela Com o livro na mão Que ar é ele Olha o homem Cheio e magre Quem é o canhoneiro? Olha ele que tá aparecendo Quem é ele? É o homem Atenção, é a ponte do Brasil que cai A fé Move montanhas E o amor remove, ministros Olha aí a primeira Olha a madame Cuidado Cuidado Saiu dessa Sai com o livro na mão Sai da ponte e vai com a escolinha Grande presidente Olha esse aí Olha Grande Chiarelli Aquele que faz com a cicleta E canto hino nacional E carrega livro Tá se equilibrando bem Vai cair Caiu mais um Esse é o Brasil que cai Vamos melhorar, presidente Ih Será que esse também vai? Esse não Olha onde pegou Direto A primeira já foi Esse é o presidente Tentando derrubar Esse não consegue Derruba todo mundo Olha Esse é o ministro Grande ministro Não diz que é sorrinho de ministro Ministro também é ser humano Olha os aposentados Os aposentados estão a fim de pegar É ele É hoje Olha os aposentados Tá balançando O homem balança O presidente tá segurando Já não consegue segurar mais essa mamaya Mas ele atravessa O presidente defende ele Os aposentados tentam pegar Ele vai ganhar Conseguiu atravessar Um verdadeiro milagre Isso foi incrível Eu vou apostar Eu vou apostar no burro Vou apostar no burro Dá tempo de fazer a perdinha ainda Atenção Já vai dar o resultado Deu camelo Que mandou Trabalha demais Atenção Atenção Não perca Venham todos para o circo de Moscou Venham ver a queda de Gorbachov Gobi, ô Gobi Toda vez que o Boris quer que você renuncie Dá uma de malandro Levanta e vai embora, rapaz Tô fora E depois que a guerra do Iraque acabou Tudo virou amor no Oriente Médio Ai, marinheci, tu queres ser bonita Revita, revita, revita Estou caminhando para o interior do açude Vou gravar a minha conversa com o seu Manuel Ai, mas como tá gelada essa geladeira Boa tarde, seu Manuel Ai, boa tarde, Fragueza A linguiça, caprichada, o senhor tem? Mas é claro que tenho Viesse no lugar certo Tu pode me mostrar? Ora, Fragueza É um prazer mostrar a linguiça Venha cá Olha, Fragueza Dar uma olhadinha Olha uma olhadinha Olha que linguiçao Ah, mas seu Manuel A sua linguiça aumentou muito de onde pra hoje Em 91, pintou terror na Fórmula 1 Esse plano, ele é imexível Esse plano, ele é imexível Eu só não vou dizer um palavrão aqui Respeito a senhora Nós, na política, não devemos fazer com uma galinha Galinha ou cisca pra fora Na política, cisca pra dentro Agora, que cisca pra dentro é minhoca Não cisca pra dentro é strume Portaria ou não pode Não podemos cisca pra dentro Invente Tente Faça que 92 Eles sejam diferentes Pai Pai O que que é, Paulinho? O que que tu quer? Uma bicicleta Ah, você quer uma bicicleta? É Tá bom Vou providenciar pra você agora mesmo uma bicicleta Alô, é do Ministério da Saúde? 91 já era Chegou 92 Vida nova, otimismo Você que sonha em comprar uma geladeira nova Vai conseguir Você que tá desempregado Também vai conseguir um bom emprego E você que tá cheio de dívidas pra pagar Vai conseguir pagá-las? Com certeza Afinal de contas, o homem não disse que tem uma luz no fim do túnel? Meu amigo Roubar o túnel